Olha, vocês vão conhecer agora o Cão Bono. É um pastor alemão de cinco anos que ajudou os militares do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares nos trabalhos de resgate às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O repórter Miguel Braz esteve no Canil, que fica em uma unidade da corporação no bairro São Raimundo. A Dani esteve lá também, a Dani ficou fã do Bono, né, contra altas prosas lá. É legal ver o treinamento deles, né? Essa reportagem é legal demais, pode balançar. Vários estados, dentre eles Minas Gerais, se mobilizaram e enviaram equipes para ajudar no resgate de vítimas e localização de corpos no Rio Grande do Sul por causa da enchente. Aeronaves, bombeiros e cães farejadores foram designados para a missão. Este sargento do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares foi um dos enviados e fala um pouco sobre as ações. A gente atuou lá com um efetivo de 26 militares, entre apoio logístico, militares da coordenação, nosso comandante de operação e também com a equipe de intervenção, um total de 26 militares. A nossa atuação lá, nós atuamos tanto em recuperação de corpos, no apoio à sociedade, na parte de levando alimentos, água, reinstalação de sistemas de comunicações, como também no resgate de pessoas. Foram resgatadas lá mais de mil pessoas com vida. O Cão Bono tem cinco anos e atua em Governador Valadares. Participou das atividades de busca e salvamento durante os dias em que as equipes estiveram no sul do país. Essas imagens mostram o momento em que ele levanta a cabeça como sinal de que havia corpos embaixo dos escombros. A ocorrência, que seria de um dia removendo a terra, foi resolvida em menos de uma hora. O Cão Bono é bastante conhecido por atuar em diversas ocorrências. Ele obteve sucesso em localizar várias pessoas desaparecidas em muitas cidades, principalmente mineiras. A última atuação dele foi nos trabalhos sobre enchente no Rio Grande do Sul. A equipe de binômenos, Sargento Avelino e Combono, já atuou em diversos desastres, recuperação de corpos, salvamento de pessoas perdidas em matas. Dentre elas, nós já atuamos em Petrópolis, atuamos no Pernambuco e agora nós atuamos no Rio Grande do Sul. Onde nós tivemos uma ação direta lá na recuperação de três corpos. Onde a equipe de intervenção estava trabalhando no local e, juntamente com um cão do Canil Central, o cão da Cabo Maressa, o Luga, nós conseguimos recuperar três corpos nessa atuação. Na unidade do Corpo de Bombeiros, no bairro São Raimundo, em Governador Valadares, são cinco cães parejadores. Alguns estão em fase de treinamento, mas apenas o Bono está apto para os trabalhos de recuperação de corpos. Na recuperação de corpos, atualmente somente ele, porque existe uma prova que é feita, uma prova de certificação nacional, onde certifica o cão a estar apto, não só o cão, o binômio a estar apto para atuar nesses desastres. Mas nós, atualmente, nós estamos com mais três cães que estão em fase de treinamento para certificar nessas provas e tem dois cães que já estão aptos para realizar salvamento de pessoas em mata. Inclusive, nesse período que eu estive no Rio Grande do Sul, o binômio Cabo Azevedo com o Semovente Argo conseguiram localizar uma vítima perdida na região de Patinga. A enchente no Rio Grande do Sul resultou na morte de 169 pessoas. 50 estão desaparecidas e 806 feridas, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil Gaúcha, na última terça-feira. Obrigado, viu, Miguel, por trazer aí esse tanto de informação, né? E um abraço à turma dos bombeiros. É legal demais ver a atuação, a ajuda que os militares aqui da nossa área de cobertura têm emprestado ao Rio Grande do Sul, né? A Dani teve o privilégio de acompanhar os bastidores dessa reportagem aí, né? Até pode marcar uma visita lá, viu, Lamonier, NIC, levar as crianças lá para ver os cãezinhos, né? Nem sei se é visita aberta, mas chega lá, né? Quem sabe dá sorte de ver, olha aqui. É que a tranquilidade dele na hora que o Miguel está gravando a passagem ali, né? São dóceis, são cães bem treinados e úteis, né? Que têm uma experiência de resgate, por exemplo, na tragédia de Brumadinho, né? Aí dá para ver o nível de credenciamento, de força desses cães aqui da nossa região, né? É que a gente vai fazer o nível de credenciamento, né?